Bom dia, gente! Bom dia, semana! Estou aqui, começo da minha semana, comer um cafezinho com leite e um pãozinho, pão caseiro, que foi a Duda que trouxe pra mim, a mãe dela que fez, super fofa, um beijo, Duda! E estou comendo pãozinho caseiro, com manteiga, não é margarina, manteiga, daí eu só derreti um pouquinho no micro-ondas, porque a manteiga é bem mais dura, né? Então é isso, vou começar o meu dia, começar a minha semana, pra ter força, né, gente? Agora sim, bom dia! Gente, acabei de organizar a casa, que estava uma certa bagunça, dormi até um pouquinho mais tarde hoje, dormi até as 8h30 da manhã. Nossa, foi difícil levantar, gente! O final de semana foi corrido, assim, muita coisa, sabe? Mas foi uma delícia, eu amo fazer as coisas, porque eu amo ter esse final de semana, assim, com bastante coisa, com bastante gente, sabe? Eu gosto! Às vezes também é bom a gente ficar só deitado, dormindo, então é bom, né? Mas é gostoso ter esse final de semana, assim, então esse final de semana a gente teve bastante coisa, então a casa estava bem bagunçada, Então eu organizei, estou com a cara até um pouquinho inchada, mas eu já passei um hidratante com um pouquinho de protetor solar O clima mudou muito aqui em Santa Catarina, eu estou super feliz Eu ouvi falar, assim, esses dias eu fui no correio, né? Daí sempre tem aqueles senhorzinhos mais velhos, assim, que eles ficam falando do clima na fila, né? E daí eles estavam falando que o mês de abril ia ser super quente e na última semana ia começar a esfriar Daí a Pamela, uma menina da igreja, né? Que estava aqui em casa no final de semana, ela falou que é a partir de quarta-feira que começa a esfriar Provavelmente você vai ver esse vídeo depois de quarta-feira, hoje é dia 25 de abril Então significa que no dia 27 de abril vai começar a esfriar Mas o dia já começou bem fresquinho, gente, está uma delícia, uma delícia, uma delícia Então é isso, eu estou, já organizei toda a casa, né? Estou aqui dando uma olhada na minha agenda, vendo tudo que eu tenho para fazer Era para eu fazer exercício físico, mas eu não tive coragem, gente, eu estou muito preguiçosa Eu tenho que voltar a fazer exercício físico, aquela semana de férias do Xande, assim Gente, me tirou do ritmo completamente, como voltar ao ritmo? É muito difícil Mas eu vou ver se eu consigo caminhar, já que está tão fresquinho, né? O ruim é que eu tenho que caminhar sozinha, porque o Jack não pode mais ir comigo por enquanto Por falar em Jack, ele está aqui, deitadinho do meu lado Está super bagunceiro novamente, graças a Deus E hoje ele tira os pontos e ele para de tomar os remédios A gente só vai ficar dando o remédio do enjoo para ele Mas vai ser poucas doses Cerca de uma dose por dia A gente vai escolher um horário e vai dar o remédio do enjoo para ele Mas o restante ele não precisa mais tomar E hoje ele tira os pontos, então estou super feliz Estou com a minha lista de coisas aqui para fazer E eu estava dando uma olhada no vídeo que eu postei hoje Que é o da minha penteadeira Gente, vocês são incríveis A maioria de vocês deu a mesma ideia para a mesinha amarela Quem não assistiu o vídeo, assiste, tá? É um vídeo sobre a penteadeira que eu fiz lá no quarto E a maioria de vocês falou para mim tirar a cor amarela da mesinha E colocar branca nos pés e tudo E só a parte de cima eu colocar o papel de parede Como eu fiz na banqueta E eu adorei a ideia, acho que eu vou fazer assim Então eu queria mandar um beijo enorme para todo mundo que comentou Obrigada pelo carinho de vocês E vocês são incríveis, tá bom? Um beijo Gente, meu almocinho de hoje Porque eu sei que vocês gostam do meu almoço Deixa eu só virar aqui a minha carne Que eu estou dando uma seladinha Essa aqui é a carne que sobrou ontem do churrasco Só estou selando ela na frigideira com um pouquinho de azeite de oliva Ontem o pessoal do jovem estiver aqui em casa E as meninas foram fazer maionese Gente, eu não tenho óleo em casa Vocês acreditam? Mas eu não tenho banca, não compro Eu só estou usando azeite de oliva mesmo Aqui tem o feijãozinho E aqui tem o arroz E aí eu vou fazer uma salada Ver o que eu tenho ali para fazer uma salada Esse vai ser o nosso almoço Cadê a esperteza do Jack? Vou te pegar Vou te pegar Ai, vou te pegar Ai, vou te pegar Ai, vou te pegar Vem que eu vou te pegar Vou te pegar Ai, vou te pegar Vou te pegar Ai, vou te pegar Ai, 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 ai Vou te pegar Ele vai escorregando no piso, gente Olha o som Ai, meu Deus Meu amorzinho Que espetinho que está Que espetinho Que espetinho Meu lindão Gente, olha o que eu acabei de fazer nessa segunda-feira à tarde Bolo de cenoura Que delícia Com caldo de chocolate, gente Hum, muito bom Agora sim, que lê meus pontos hoje Tudo bem, Jator Tudo bem Minha barriguinha está ok Tá tudo bem Na minha barriguinha Quer papar? Ei, dá esse petisco aqui Nossa, o primeiro petisco, hein Estava com saudade, hein Come devagar Come devagar esse petisco Meu Deus do céu Oi, gente Bom dia Olha só eu aqui Terça-feira Estava aqui assistindo Uma pregação da Bianca Toledo Ia começar a trabalhar agora E o maridão acabou de chegar Bom, gente Como eu estava falando para vocês Estava eu aqui trabalhando Daí o maridão chegou Com dor de cálculo, né Ele tem Muita facilidade Para criar a pedra Nos rins Muita facilidade Ele tem a cada dois Dois anos Ele sempre tem cálculo, né Nesses dois anos Ele fica produzindo Daí ele tem o cálculo renal E no nosso primeiro ano De casados Acho que a gente casou em A gente casou em julho Eu acho que em agosto Setembro ele teve a crise de cálculo Só que graças a Deus Até hoje Em toda essa vida dele Ele nunca precisou fazer Nenhuma cirurgia Para retirada Todas as vezes A pedrinha sai, né Sai normalmente Ele já teve pedras Assim de milímetros grandes Porque o limite A quatro milímetros Para sair Ele chegou a ter pedra De oito milímetros E saiu, gente Só milagre de Deus mesmo É Deus, sabe? E ontem a gente ainda Estava falando sobre isso Ontem a gente Estava conversando sobre isso E hoje ele chegou em casa Agora com dor de cálculo renal Então ele está lá Na cama deitado Ele está medicado já Ele tomou uma injeção De buscopan A sorte é que ele trabalha Não pôs saúde, né, gente Então fica tudo mais fácil Daí ele já tomou Uma injeção lá E veio para casa Agora eu estou esquentando água Porque eu faço Aquelas bolsas térmicas, né De água E daí ele coloca E a gente vai fazer Um raio-x Para ver onde é Que está a pedra E o tamanho da pedra Ele não está Achando inchado Não está nada inchado Então ele acha Que a pedra não é tão grande Mas a gente vai ter que ver Gente, prendi o cabelo Para fazer o almoço Estou aqui fazendo o almoço O marido está, ó No quinto sono Ele leu Assistiu TV Assistiu vídeo Leu de novo E agora dormiu O buscopan Deixa sonolento mesmo, né Mas a dor incomoda Mas estou fazendo o almoço Vou mostrar para vocês Onde é o almoço Estou ali esquentando o arroz Que na verdade já tinha feito Só estou esquentando E aqui na outra panela Tem estrogonofe Quem ama estrogonofe? Ai, delícia Eu fiz um molho De tomate normal Coloquei a carne E daí coloquei Cachup E a mostarda Estou esperando ele dar uma Imprimentada na carne E eu usei o churrasco Que a gente fez no domingo O que sobrou Sobrou até mais Daí eu piquei tudo já E botei dentro Desse potinho Daí eu posso fazer Um outro de estrogonofe Ou fazer Uma carne picada Acebolada Também fica uma delícia Então eu estou esperando aqui Deixa eu desligar O meu arroz E eu acho que a carne Também já Daí eu desligo Deixo ela descansar bem Daí eu coloco o creme de leite Estou montando a mesa aqui Para levar para o marido Aqui, tadinho, né? Que ele está dodói Daí ele falou Que era para eu me acordar E chamar ele Que ele vinha almoçar Mas eu vou levar lá Até porque eu estou fazendo O desafio do amor Gente, é muito legal O desafio do amor E no segundo dia Do desafio do amor É você fazer algo inesperado Então eu vou levar O almoço dele na cama Eu vou colocar um chocolatinho Também Que eu tenho Pronto, gente Pratinho de estrogonofe Coloquei um bombonzinho E vou acordar ele Para dar o almoço Gente, trabalhos De uma tarde chuvosa Está chovendo muito aqui Deixa eu mostrar para vocês Ui, está super chuvoso Está uma delícia Para dormir, principalmente Mas deixa eu mostrar para vocês Acabei de fazer Esse avental aqui E ficou muito fofo Ele é com esse tecido De cupcakes Lindo demais Super colorido Daí eu coloquei aqui Um bolso Aqui eu coloquei Um bordado inglês No bolso A cianinha As alças aqui Eu fiz em vermelho O bolsinho também Eu deixei as alças Bem compridas Para qualquer coisa Ela diminuir Aqui eu coloquei Esse franzidinho Para ficar fofinho Com a mesma cianinha Ali em cima E a alcinha também em vermelho Achei que ficou bem fofinho Acabei de terminar O chante está muito bem Gente, nem parece que tem nada Assim Melhorou muito Muito, 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 muito Ele acha que ou desceu A gente não sabe Amanhã ele vai fazer o raio-x Para prevenir Mas ele não sentiu mais nada E ele acha estranho Porque ele tomou o buscopan E o buscopan Nunca fez efeito Para ele Melhorar a dor Só o tramal mesmo O buscopan Não dava resultado E agora ele tomou O buscopan de manhã E não está sentindo Mais dor nenhuma Então é meio estranho Assim, né Mas a gente vai fazer O ultrassom Ultrassom não O raio-x amanhã Para ter certeza Então agora eu vou limpar Todo esse ateliê Olha o outro Vou limpar todo esse ateliê Aqui Para não deixar pelo no chão Resto de tecido Nem nada Porque eu quero gravar O tour Para o tour E este mês ainda No canal, né Já estamos no final do Veda Provavelmente você vai assistir Esse vídeo Não vai mais Nem ser Veda Vem, filho Oi, gente Bom, quarta-feira Estamos vendo o Jack aqui A gente acordou super cedinho E eu fui com o Xande Lá fazer o raio-x dele E não acusou pedra Gente, se for pedra Ela já desceu E ela está Ali perto da bacia E daí ela fica Atrás do osso E não dá de ver No raio-x, né Mas ontem à tarde Ele dormiu super bem E à noite também Ele dormiu a noite inteira E dormiu super bem Então a gente até estranhou Porque da outra vez Que ele teve a pedra E que eu já estava Casada com ele Que daí eu presenciei A gente não dormiu nada A noite inteira Gente, ele Nossa, ele reclamava muito De dor Ele Era horrível Eu ficava só trocando A bolsa d'água Para colocar ali nas costas Porque ajuda A bolsa quente Eu acho que hoje à tarde mesmo Ele já vai trabalhar Estamos aqui Que eu e o Jack Eu nem mostrei para vocês Por causa daquela loucura Do Xande Eu nem mostrei para vocês Mas o Jack tirou os pontos Foi na segunda, né filho Foi lá tirar os pontos Deixa eu ver se eu consigo mostrar Para vocês Ó a barriguinha Não tem nada, gente Na barriga dele Não tem nada Esse gotojo Não tem nada, gente Tá super elétrico Tá super brincalhão Tô começando a dar ração Agora para ele O veterinário falou Que dá para começar A dar coisinhas duras O que eu tô fazendo É deixar a ração Um pouquinho na água Para dar uma amolecidinha Na ração, né Jack Mas tá super querido E eu queria aproveitar E mandar um beijo Deixa eu chegar aqui Mais perto Mais perto, venha Quero mandar um beijo Para todo mundo Que comentou no vídeo de hoje Hoje eu postei um vídeo Que eu tava muito indecisa Se eu postava ou não Resolvi postar E eu amei Porque vocês gostaram do vídeo Eu fiquei tão feliz Mas eu não quero ficar Comprando roupa Só para gravar vídeo Eu acho isso um absurdo, tá Então vamos lá Deixa eu mandar um beijo Quero mandar um beijo Para minha amiga Daiane Farias Mandar um beijo Para a Deusa Alves Para a Thalita Priscila Para a Tina Jazê Para a Mayara Pereira Ela falou que gostou Para mim fazer De 15 em 15 dias Obrigada Um beijo Para a Maurícia Barbosa Para a Aline Silva Grava sim Eu curti Que bom Peças coringas Que todo mundo deve ter Tipo quais as peças Que podemos investir mais E quais já dá Para comprar mais baratinhas Pode deixar Vou gravar Essa é uma dica legal A Jainara Um beijo Para vocês A Isabel Correia A Vivian Reis A Rosânia Gomes A Katia Nunes A Karina Andrade Um beijo Muito obrigada Pelo Carinho A Isabel Gomes Da Silva Gostei de todos A Juliana Oliveira Amei os looks Adriane Andrade Amei Só tenho vergonha De usar curto Pois é Eu na filmagem Eu achei que ficou curto Pessoalmente Para mim parece Que não fica tão curto Mas assim Eu confesso para vocês Que quando o vestido É um pouquinho Acima do joelho Eu já não uso Com salto Porque Senão fica muito difícil Para mim orar na igreja Porque eu oro na igreja Ajoelhada E daí Quem usa o vestido Um pouco mais curto Sabe a dificuldade Que a gente tem De orar Com o vestido curto Então eu não gosto De usar tanto Mas eu já até falei Para vocês Eu sou muito alta Então é muito difícil De achar vestido Num comprimento bacana Para mim Eu sou muito alta A gente tem 1,72 1,63 Mais ou menos Então eu sou alta E daí é complicado De achar o vestido Geralmente Então um beijo A Celiana Araújo A Leonisa Um beijo para vocês A Franciele Alves Ela colocou Nossa Que frio Está aqui em Curitiba Aí está muito frio Está muito frio Gente De manga Blusinha de lã Estou só com uma Mas estou com as mãos Super geladas Ainda bem que eu tenho Água quente aqui em casa A Roseli Silva A Daniele Salmara A Aline Comini A Gabriele Mecabo A Janaína Souza A Helen Cristina Ela colocou Faz também com saias Vou fazer sim Um beijo para todas vocês Valéria Toledo Gisele Portela Liliane Oliveira A Fabrícia Duarte A Emily Fofura Monalisa Honorato Que foto linda Ela grávida Gente Um beijo para vocês Daniela Ruiz Suzana Cruz do Nascimento A Moda Que Eu Amo Por Escarlate Jogel Cristina Santos Janete Silva Raíssa Nascimento Josivânia Gomes Sara Souza Partiu comprar um vestido preto Um beijo para vocês A Mara Ela comentou Sobre o vestido Para usar vestido Mais longos E saias mais longas Eu também acho Melhor para orar Mara Eu tinha comentado Isso antes Deu seu comentário Agora Um beijo para você A Joyce Kelly Adriana Moreira Katia Medeiros Saúde ao Natural Laura Barbosa Leite Daiane Renata Ferreira A Ana Lúcia A Juliane Nogueira Ebe Artesanato Então um beijo Para todas vocês A Daniele Duarte Jéssica Rosa Alcinete Leite Alessandra Cantora Simone Velepousques Que chique Simone esse nome Um beijo para vocês Flávia Gabriela Obrigada 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 de coração Fico muito feliz Que vocês gostarem Pode deixar que eu vou gravar sim Então agora gente O que eu tenho Eu tenho muita coisa Programada para hoje à tarde Eu vou gravar hoje à tarde Depois disso eu vou começar Eu vou encerrar E daí eu gravo mais O restante Quinta e sexta E aí E aí Terminei a minha arrumação, ó, abri altos de espação ali, só dei uma apertada, na verdade, porque eu não tirei nada disso aqui, porque tudo isso aqui eu uso no inverno. Mas abri vários cabides aqui, ó, pra poder colocar os meus casacos, que eu já tô lavando na máquina alguns. Aqui embaixo dos casacos eu coloquei os meus vestidos, são poucos os vestidos que eu uso no inverno, não uso muitos. Aqui eu coloquei mais as minhas roupinhas de ficar em casa também, tem poucas, porque a maioria, ó, eu deixei aqui a prateleira toda aberta, a maioria já tá na máquina pra lavar e deixou... Então, eu deixei a prateleira vazia já pra, assim que eu tirar da máquina, que daí ele vai tá lavadinho, cheirosinho, eu guardo aqui, tá? Até porque como eu vou trabalhar em casa agora, eu vou usar muito mais roupa em casa, né? Antes eu usava muito uniforme. E ali na última prateleira eu coloquei mais as minhas roupas de saia, então ali eu tenho os cardigans, os casaquinhos de lã, as minhas saias e aqui bem nesse cantinho... O que que é isso aqui? Aqui são roupas de... Ah, não, aqui são as minhas blusinhas fininhas. Ah, é porque tem várias também lavando, é, são blusinhas de manga comprida fininha, que daí eu uso por baixo dos casaquinhos, né? Então é isso, gente, eu tenho que ir ali nessa minha... Ai, nessa daqui eu coloquei minhas blusas de manga curta, mas eu também uso bastante no inverno, que às vezes eu pego só uma t-shirt dessa, assim, uma blusinha, e coloco um blazer por cima, um cardigan, e fica bacana quando não tá muito frio, né? Gente, peguei um cobertor pra sentar aqui no... na cadeira pra editar o vídeo, o Jack veio e deitou aqui comigo no meu colinho, dentro do cobertor, e meu braço tá dormindo, eu não tenho coragem de tirar. Olha que fofura. Você tá dormindo, filho? Ele tá dormindo, gente, ele chegou a dar umas roncadinhas. Gente, dei o cobertor pra ele. Olha a folga. Botei o cobertor aqui do meu lado, e ele tá aqui, deitado, no quentinho, né, meu amor? Olha que fofura, gente. Tá muito frio, gente, tá muito frio. Gente, acabei de costurar essa toquinha aqui de cozinheiro, cirúrgica, né? Ó, acabei de fazer ela, hoje já tá super escuro, mas hoje eu me forcei a trabalhar um pouquinho mais, porque eu não trabalhei a manhã inteira, né? Então, me forcei a vir aqui e costurar um até tarde um pouquinho. E tá aí, tá prontinha. E aqui eu já vou me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado deste vlog meio corrido e de surpresas. mas eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E eu vou continuar gravando a quinta e a sexta pra vocês. Um grande beijo e que Deus te abençoe. Tchau! Tchau! Tchau!